Está muito barulho! Vamos fazer aqui um barulho Um barulho diferente Estaca nas danas Estaca na mão Olha os cogumelos Encontrei um perdido Comi-o e fiquei todo entupido Isto é tudo uma merda Duro tipo pedra O conselho pulado Muito mínimo Muito mínimo O conselho pulado O conselho pulado O conselho pulado O conselho pulado Não me podes ver Bem que podes esquecer Tu é que estás a perder